E pra contratar o Rodrigo Silva é só ligar 38-999-65-76-25 Chama, chama, chama Chama, chama O potência do Tocantins Chicota, chicota, vem, vem Me leva, amor, me leva Me leva, também quero ir Me leva, amor, me leva Me leva, também quero ir Chora e sofro de saudade porque Amanhã você tá longe daqui Chora e sofro de saudade porque Amanhã você tá longe daqui Eu falei que ia ser diferente Meu irmão é Rodrigo Silva, ouvir Jui no Bahia, na guitarra Chama Chama, chama, chama Chama, chama, chama Nenê da WN Estúdio Gravando tudo, ouvir Vilmar Pereira Divulgações O potência do Tocantins Me leva, amor, me leva Me leva, me leva no seu coração Me leva, amor, me leva Me leva no seu coração Chora e sofro de saudade porque Vou ficar na solidão Chora e sofro de saudade porque Vou ficar na solidão Manda um forte abraço pra minha mãe Maria José Curtindo Rodrigo Silva, menino Chama Segura, tio Bota pra dorar no paredão de São Gil Chá, chá Chicota, chicota, chicota Ah, 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 dança, dança, dança Me leva amor, me leva Me leva pra felicidade Me leva amor, me leva Me leva pra felicidade Chora e sofro de saudade Porque eu te amo de verdade Chora e sofro de saudade Porque eu te amo de verdade Isso é Rodrigo Silva, meu irmão Segura que eu quero ver Chicota, chicota Ah, dança, 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 dança Filmar Ferreira Divulgações Oportência por Tocadinhos Segura a zaia Me passou a letra dessa aqui Chicota, chicota Chama, chama, chama Assim ó Tá na cara, fala na cara Que ela não me ama Tá na cara, tá na cara Que ela não me quer Hoje eu vou sair pra rua Vou encher a cara Vou amanhecer o dia No arrasta-pé Tá na cara, tá na cara Que ela não me ama Tá na cara, tá na cara Que ela não me quer Hoje eu vou sair pra rua Vou encher a cara Vou amanhecer o dia No arrasta-pé Faz mais de uma semana Que ela não quer Fudricar Não quer fudricar Fudricar comigo Faz mais de uma semana Que ela não quer Fudricar Se eu fudricar Com outra Vou correr perigo Tá na cara, tá na cara Que ela não me ama Tá na cara, tá na cara Que ela não me quer Hoje eu vou sair pra rua Vou encher a cara Vou amanhecer o dia No arrasta-pé Viu, mar, ferreira Divulgações Segura que eu quero Vem, meu irmão Olha Rodrigo Silva aqui, ó Faz mais de uma semana Que ela não quer Fudricar Não quer fudricar Fudricar comigo Faz mais de uma semana Que ela não quer Fudricar Se eu fudricar Com outra Vou correr perigo Tá na cara Tá na cara Que ela não me ama Tá na cara, tá na cara Que ela não me quer Hoje eu vou sair pra rua Vou encher a cara Vou amanhecer o dia No arrasta-pé Tá na cara, tá na cara Que ela não me ama Tá na cara, tá na cara Que ela não me quer Hoje eu vou sair pra rua Vou encher a cara Vou amanhecer o dia No arrasta-pé Filmar Ferreira, divulgações, o potência do Tomitins E até Rodrigo Silva, vem lá Chicota, chicota Ah, 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 dança, dança, aciona Mulher chapéu de couro, correia de caxingueira Me leva pra sua terra, nos cachinhos dos seus cabelos Mulher chapéu de couro, correia de caxingueira Me leva pra sua terra, nos cachinhos dos seus cabelos Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Chicota, chicota Ah, ah, dança, dança Eu fiquei alucinado com esse seu olhar Com esse seu sorriso, com esse rebolado Mulher chapéu de couro, correia de caxingueira Mulher chapéu de couro, correia de caxingueira Filmar Ferreira, divulgações, o potência do Tomitins Eu fui na casa dela conversar com seus pais Pedir opinião para ser seu namorado Eu fui na casa dela conversar com seus pais Pedir opinião para ser seu namorado Mulher chapéu de couro, correia de caxingueira Me leva pra sua terra, nos cachinhos dos seus cabelos Mulher chapéu de couro, correia de caxingueira Me leva pra sua terra, nos cachinhos dos seus cabelos Chama! Daqui dá pra escutar chiada na finela Eu fui na casa dela conversar com seus pais Eu fui na casa dela conversar com seus pais Pedir opinião para ser seu namorado Eu fui na casa dela conversar com seus pais Pedir opinião para ser seu namorado Mulher chapéu de couro, correia de caxingueira Me leva pra sua terra, nos cachinhos dos seus cabelos Mulher chapéu de couro, correia de caxingueira Me leva pra sua terra, nos cachinhos dos seus cabelos Chicota, chicota, segura que eu quero ver, vem lá Filmar ferreira, divulgações O que tem se adotou cantinhos Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver o meu campo zelado é o meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro é a minha profissão Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver correndo gado é minha devoção Viver o meu campo zelado é o meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro é a minha profissão Onde tem um cavalo arriado, um cachorro bom de gado e um boi bravo corredor Onde se reúna os encorados no forrozão arrochado Pode me chamar que eu vou Onde tempestade calvogada a golinha e o cantador amoiando Se tiver corrida de morão Pega de bezerro a mão Espere que tô chegando Se tiver corrida de morão Pega de bezerro a mão Espere que tô chegando Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver correndo gado é minha devoção Viver o meu campo zelado é o meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro a minha profissão Chicota, chicota, chama meu irmão Isso é Rodrigo Silva a ouvir Teu ar da corrida, divulgações, oponência do do Cantins Onde tem um cavalo arriado, um cachorro bondigado e um boi brabo corredor Onde se reúna os encorados, no forrozão arrochado, pode me chamar que eu vou Onde tempestade vaquejada, argolinha e calvogada e o cantador aboiano Se tiver corrida de mourão, pega de bezerro a mão, espere que tô chegando Se tiver corrida de mourão, pega de bezerro a mão, espere que tô chegando Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver correndo gado é minha devoção Ver meu campo zelado é o meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro ama a profissão Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver correndo gado é minha devoção Ver meu campo zelado é o meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro ama a profissão Minha Minas Gerais segura que eu tô chegando Chicota, chicota, chicota Isso é Rodrigo Silva e Merlin Essa safoninha aqui, ó Agora essa aqui, ó Vem, bro, que tão gravando tudo ao fim Segura que eu quero ver Chama Aô, pé de bode, safiado Chicota, chicota Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Isso é Rodrigo Silva e... É isso aí, meu irmão Se você quer mesmo a verdade Eu tô morrendo de saudade Eu tô morrendo de saudade Eu conto as horas pra te ver Se esse amor não desistir Me perdoa se eu mentir Pois de tanto amar você Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Segura que é Rodrigo Silva, meu patrão Vai dar chicota, chicota, chicota Eu menti pra você quando eu disse que eu te esqueci Eu falei foi parar, me escapar do seu jeito bandido Tive medo de sentir na pele tudo aquilo outra vez E quando eu penso em você E quando eu penso em você também lembro do que já me fez Eu menti pra você quando eu disse que eu tinha outra vez A verdade é da boca pra fora Eu não tenho ninguém Pois a verdade é que ainda me sinto assim Todo seu E o amor que eu menti E o amor que eu menti Ter morrido se quer adoecer Se você quer mesmo a verdade Eu tô morrendo de saudade Eu conto as horas pra te ver Se desse amor não desistir Me perdoa se eu mentir Pois de tanto amar você Eu falei que ia ser diferente, menino Jus no Bahia, na guitarra Tem que ter um langotango Se não tiver, não é Rodrigo Silva, meu irmão Vai lá, chicota, chicota, chicota Assim, ó Eu menti pra você quando eu disse que eu te esqueci Eu falei que foi parar, me escapar do seu jeito bandido Tive medo de sentir na pele tudo aquilo outra vez E quando eu penso em você também lembro do que já me fez Eu menti pra você quando eu disse que eu tinha alguém A verdade é da boca pra fora Eu não tenho ninguém Pois a verdade é que ainda me sinto assim Todo seu E o amor que eu menti Ter morrido se quer adoecer Se você quer mesmo a verdade Eu tô morrendo de saudade Deu quantas horas pra te ver Se desse amor não desistir Me perdoa se eu mentir Pois de tanto amar você Isso é Rodrigo Silva, meu irmão Eita o bichote O pedi pra parar, parou Puxa meu patrão Vai Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Puxa minha banda de milhares Juno Bahia na guitarra, menino Tem que respeitar os meninos Cuida conselho pra mulher do meu vizinho Ela é bonita, é gostosa e é filmada O camarada que se diz marido dela É um bebo que só chega de madrugada Falei pra ela ir com calma e paciência Quem sabe um dia mudo o rumo dessa história Depois que eu terminei de dar conselho Falei pra ela rumo as malas e vamo embora O camarada jura que eu vou dançar Que me derruba nem que seja na macumba Eu sou caboclo, sou mineiro, bom de briga, nego Folha de hortiga, ninguém limpa a minha, né camarada jura que eu vou dançar Que me derruba nem que seja na macumba Eu sou mineiro, sou caboclo, bom de briga, nego Folha de hortiga, ninguém limpa a minha, boom Segura que eu quero ver, meu irmão Olha a chicota, chicota, chicota Fui de aconselho pra mulher do meu vizinho Ela é bonita, é gostosa e é filmada O camarada que se diz marido dela É um bebo que só chega de madrugada Falei pra ela ir com calma e paciência Quem sabe um dia mudo o rumo dessa história Depois que eu terminei de dar conselho Falei pra ela rumo as malas e vamo embora O camarada jura que eu vou dançar Que me derruba nem que seja na macumba Eu sou mineiro, sou caboclo, bom de briga, nego Folha de hortiga, ninguém limpa a minha, boom Na larada jura que eu vou dançar Que me derruba nem que seja na macumba Eu sou mineiro, sou caboclo, bom de briga, nego Folha de hortiga, ninguém limpa a minha, boom Poxa menino, olha chicota, chicota E tira o pé, tira o pé, tira o pé Lemenda WN, estou gravando tudo ao rio, meu irmão Segura É isso aí E tome shot Segura que eu quero ver, meu irmão Isso é Rodrigo Silva, ouvir Olha chicota, chicota, chicota Assim ó Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você Eu falei que ia ser diferente Gente, meu irmão Vim no Bahia Na guitarra, menino Menem da WN Estúdio Gravando tudo ao rio E tira o pé, tira o pé Eu vou te dar meu telefone Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora A qualquer hora Eu espero você ligar Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você Liga pra mim Liga pra mim Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você E toma um shot Olha a chicota, chicota, chicota Eu falei que ia ser diferente E toma um shot Chicota, chicota Isso que é forró de mim Assim, ó Chama Eu falei que ia ser diferente Quando o claro do sol vem despontando Por destrada as montanhas lá da serra Eu abro a porta e sinto o cheiro da terra E no quintal do puleiro canta o galo Então bota a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com amor, carinho e muita fé Eu vou levando a minha vida de gado Sou vaqueiro Vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro Vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher O que vejo de lindo no sertão O que vejo de lindo no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Eu gosto muito da festa de São João O meu forró, sou feito São José Pois o meu vício você sabe qual é E me perdoa se isso for pecado Eu sou vaqueiro Vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro Vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Chicota, chicota Toma e chote Assim ó Quando o claro do sol vem despontando O distrito das montanhas lá da serra Eu abro a porta e sinto o cheiro da terra E no quintal, no puleiro, canta o galo Bota a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com amor, carinho e muita fé Eu vou levando a minha vida de gado Sou vaqueiro E vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro E vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro Vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher O que vejo de lindo no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Gosto muito da festa de São João O meu forró, copete de São José O meu vício, você sabe qual é Me perdoa se isso for pecado Eu sou vaqueiro E vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro O forró, vaquejada e mulher Segura, joinha o baileiro Tom e choque, chicota, chicota, chicota Tom e choque, chicota, chicota Lanchonete dois mil graus Lá em Brejo, no Tombral Meu parceiro Zezão Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu via te ver Lhe trazer um par de cheiro, nega Pra derramar em você Pegue seu vestido novo, nega Vamos pertinho antes de chover Pegue seu vestido longo, nega Se tirar me dá prazer Quando chego no riacho Vou me atendo a mão por baixo Procurando um girassol E dançando um belo chote Dando cheiro no cangote Por baixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia-noite e meia Até logo até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega E a galera curtindo E o Rodrigo Silva vai vir Todo dia eu vim a te ver Bora, chama Chicota, chicota Tom e choque Alô, vai empresário morar O Rafa Produções em Breu Branco no Pará Assim ó Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Me trazer um par de cheiro, nega Pra derramar em você Pegue seu vestido novo, nega Vamos pertinho antes de chover Pegue seu vestido longo, nega Seu cheiro me dá prazer Quando cheiro no riacho Vou metendo a mão por baixo Procurando um girassol E dançando um belo chote Dando cheiro no cangote Por baixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia-noite e meia Até logo até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Chama Se é Rodrigo Silva Alves, papai Toma e chote Chicote, chicote Chama Dois pra lá Dois pra cá E vamos nós E tomo e chote Alô meu amigo parceiro Tarsisa Polona Lá em Belo Horizonte Chicota, chicota, chicota E tomo e chote Alô moçada Tô chegando aqui agora Venho vindo lá de fora E não posso demorar Eu sou gabonço Sou mineiro impertinente O meu pai era valente Também gosto do azar Eu sou filho do próprio Parada dura Que só antes de noite escura É osso duro de ruer E agora meia gente abre ala Vou fazer chuva de bala E meia duza vai morrer Chicota, chicota Chicota E tomo e chote Eu falei que ia ser diferente Chama, chama Aonde eu chego que só vejo a união Juro que não macho bom Minha orelha logo esquenta Então eu boto meu 30 pra estourar Grito todo Vou tomar uma pinguinha com pimenta Se por acaso é quem recusa de beber Mão sangue começa a ser vejado E nisso a brincadeira Daí então não se bebe ninguém Pera só ver homem e mulher Misturado na poeira Eu sou mineiro lá do norte de Minas Nem o tempo me domina Me chamo, me chamo, quebra topete Um dia desço, rei 30 camaradas Só na base da pancada Ponta pé e pelequete Eu já fiz estrelas, muda de lugar Fiz a lua apagar e o sol vira balão Fiz tudo isso, mas acabei embaraçado Pois agora estou tancado Nas grades de uma prisão E tome chote, chicota, chicota Puxa meu patrão Segunda junho no Bahia Eu vou mais ou menos assim E tome chote Chama Chicota, chicota, chicota Essa estourou do tic-toc do Rodrigo Silva Papai Chama, chama Ai, ai, assim ó Só botada nas cachorras Botada na safadinha Só na putariazinha Só na putariazinha Só botada nas cachorras Botada na safadinha Só na putariazinha Só na putariazinha Então me chote Chicota, chicota Ai, 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 ai Chama, chama, chama Chama, chama Só botada nas cachorras Botada na safadinha Só na putariazinha Só botada nas cachorras Botada na safadinha Só na putariazinha Só na putariazinha Chama, chuta, chuta, chuta E botada na safadinha Chama, chicota, chicota, chicota É diferente menino, Rodrigo Silva Alvim Poxa meu patrão, Vitor Michote Vitor Michote Alô meus amigos, o Arly Nilson, Fazenda Nelore RF Manda essa aqui pra toda a galera também do Goiás Galera de Goiânia, Tocantins A folia de reis é tradição, irmão Segura que eu quero ver Chicota, chicota, chicota Senhor e dono da casa Vai chegando a folia Vem beijar nossa bandeira Escutar a cantoria Vem beijar nossa bandeira Escutar a cantoria Ai, ai, ai Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Olha, chicota, chicota, chicota Toma o chatão, toma o chatão, toma o chatão Senhor e dono da casa Senhor e dono da casa, se não for muito custoso Vem abrir a sua porta, porque nós viemos de pouso Vem abrir a sua porta, porque viemos de pouso Ai, 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 ai Isso é Rodrigo Silva, meu irmão Grava aí neném da WN Estúdio, é diferente Chicota, chicota, chicota Senhor e dono da casa Senhor e dono da casa, a folia vai saindo Fica com Deus nosso pai, a proteção do divino Fica com Deus nosso pai, a proteção do divino Ai, ai, ai Junho no Bahia na guitarra, menino Segura que eu quero ver É diferente Chicota, chicota, chicota No povo eu agradeço a vocês mais uma vez Por tocar Rodrigo Silva na folia de reis Por tocar Rodrigo Silva na folia de reis Ai, ai, ai Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Puxa, meu patrão Puxa, meu patrão Puxa, meu patrão Puxa, meu patrão Chicota, chicota Manda um forte abraço ao DJ Amadeus De Ponta Egipte, tamo junto, irmão Chicota, chicota Eu não bebo alto, não fumo cigarro Eu não amanheço em altas madrugadas Eu não perco tempo com coisas erradas Só quero ficar com você amada Se você pensasse dessas coisas todas Você não feria meu coração danada Dava mais valor, esse meu amor Só ia ficar comigo e mais nada Eu já te falei Tudo o que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir Vai se decidir Fica do meu lado Você vai ouvir Vai se decidir Fica do meu lado Alô Maria José Essa é a mãe do Rodrigo Silva Ela que me passou essa letra aqui Vai dar chicota, chicota, chicota Eu não bebo álcool, não fumo cigarro Eu não amanheço em altas madrugadas Eu não perco tempo com coisas erradas Eu não perco tempo com coisas erradas Só quero ficar com você amada Se você pensasse dessas coisas todas Você não feria meu coração danada Dava mais valor, esse meu amor Só ia ficar comigo e mais nada Eu já te falei Tudo o que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir Vai se decidir Fica do meu lado Você vai ouvir Vai se decidir Fica do meu lado E toma um shot, e toma um shot Segura que eu quero ver, meu irmão Isso é Rodrigo Silva, ouvir Alô meu tio Ademis É o Ademis que vai curtir no paredão de som Lá em São Paulo Alô Xandinha Segura É isso aí E toma um shot Alô meu amigo Mike Gava Se tchuzgava Compras e vendas de café Tamo junto Ela chicota, chicota, chicota Isso é Rodrigo Silva, ouvir Meu irmão É, Rosa, Marieta e Aulerina Eu vou dançar com essas três meninas É, Rosa, Marieta e Aulerina Eu vou dançar com essas três meninas É, Rosa, Marieta e Aulerina Eu vou dançar com essas três meninas É, Rosa, Marieta e Aulerina Eu vou dançar com essas três meninas E se a Rosa não quiser dançar Vou chamar a Marieta para ser meu par Quando eu estiver lá no meio das meninas É, Rosa, Marieta e Aulerina Quando eu estiver lá no meio das meninas É, Rosa, Marieta e Aulerina Eu vou dançar com essas três meninas Eu vou dançar com essas três meninas É, Rosa, Marieta e Aulerina Eu vou dançar com essas três meninas É, Rosa, Marieta e Aulerina Eu vou dançar com essas três meninas E se a Rosa não quiser dançar Vou chamar a Marieta para ser meu par Quando eu estiver lá no meio das meninas É, Marieta e Aulerina Quando eu estiver lá no meio das meninas É, Marieta e Aulerina É, Rosa, Marieta e Aulerina Eu vou dançar com essas três meninas É, Rosa, Marieta e Aulerina Eu vou dançar com essas três meninas Segura a balde, produções Vai focar na estradinha, viu? Chicota, chicota, chicota E tome shot Essa música eu quero mandar pros cabra careca Que se preocupa com pegar as novinha É, e Rodrigo Silva vai fazer mais ou menos assim Manda um forte abraço à barbearia do Dio Lá em São Paulo Dio Barbeiro, tamo junto, meu irmão Vai dar chicota, chicota, chicota Sei que você se preocupa com a barrica e com a careca Que acha que é isso que pega as piriguetes Disca de piriguetes Disca de piriguetes é dinheiro É só escolher um anzol com uma nota de seis Disca de piriguetes é dinheiro É só escolher um anzol com uma nota de seis Sei que você é sarado, mas não tem dinheiro Eu sou careca e barrigudo cheio de mulher É por isso que eu digo que mulher gosta de ter Ter dinheiro pra comprar o que quiser Sei que você é sarado, mas não tem dinheiro Eu sou careca e barrigudo cheio de mulher É por isso que eu digo que mulher gosta de ter Ter dinheiro pra comprar o que quiser Dois pra lá, dois pra cá e vamos nós Vai dar chicota, chicota, chicota Segura que eu quero ver meu irmão Você é Rodrigo Silva Alvim Sei que você se preocupa com a barrica e com a careca Que acha que é isso que pega as piriguetes Sei que você se preocupa com a barrica e com a careca Que acha que é isso que pega as piriguetes Disca de piriguetes é dinheiro É só escolher um anzol com uma nota de seis Disca de piriguetes é dinheiro É só escolher um anzol com uma nota de seis Sei que você é sarado, mas não tem dinheiro Eu sou careca e barrigudo cheio de mulher É por isso que eu digo que mulher gosta de ter Ter dinheiro pra comprar o que quiser Sei que você é sarado, mas não tem dinheiro Eu sou careca e barrigudo cheio de mulher É por isso que eu digo que mulher gosta de ter Ter dinheiro pra comprar o que quiser Júnior Bahia na guitarra Manda um forte abraço a toda a galera do Goiás Galera de São Paulo E curte o som do Rodrigo Silva Tchau Maria, Maria Helena Tchau Maria, Maria Helena Te amar eu não posso te deixar Eu tenho pena Manda um forte abraço a CR Divulgações Vai lá chicota, chicota, chicota Nosso amor é proibido Não podemos continuar Nosso amor é proibido Não podemos continuar Tenho uma linda filhinha e uma esposa pra cuidar Tenho uma linda filhinha e uma esposa pra cuidar Tchau Maria, Maria Helena Tchau Maria, Maria Helena Te amar eu não posso te deixar Eu tenho pena Te amar eu não posso te deixar Eu tenho pena Segura que eu quero ver Isso é Rodrigo Silva É diferente É diferente Fala chicota, chicota, chicota Nosso amor é proibido Não podemos continuar Nosso amor é proibido Não podemos continuar Tenho uma linda filhinha e uma esposa pra cuidar Tem uma linda filhinha e uma esposa pra cuidar Tchau Maria, Maria Helena Tchau Maria, Maria Helena Te amar eu não posso te deixar Eu tenho pena Te amar eu não posso te deixar Eu tenho pena Segura que eu quero ver, mas não É só no chicota, chicota, chicota Dois pra lá, dois pra cá e vamos nós Dança, dança, dança Vitor Michote Rodrigo Silva Viva é diferente, meu irmão Assim ó Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não, quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tire os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos seus braços Não me venha com esse papo, para com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não tô por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não tô por amor, para de machucar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilante e falso, eu não quero não Me diga que não vai voltar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Segura que é Rodrigo Silva Assim ó, olha a chicota, a chicota Grava aí neném da WN Studios Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tira os olhos dos meus olhos Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos seus braços Não me venha com esse papo, para com esse jogo Se não vou me queimar no seu fogo Se não tô por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não tô por amor, para de machucar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Milante falso, eu não quero mais Me diga que não vai brigar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Bola chicota, chicota, chicota Segura que é diferente, meu irmão E na guitarrinha do Rodrigo Silva, Júnior Bahia Brrrrrr, uouu E na Billie Tchau, tchau 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 E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o sorriso da morena que o vaqueiro se encantou Alô meu padrão, alô Vilmar Ferreira É o potência do Tocantins, hein? Esse é o meu divulgador moral Chama na bota, vaqueiro A galera dos paredões Volta pra morrer, ó Coloca a cela no meu cavalo Vitor meu de mão de cor Com a botina invocada Pra correr uma boiada De volta para casa Percorrendo meu caminho Com meu de mão de couro Tudo cheio disso E no outro dia eu acordo Com o cantar do galo Já celeiro meu cavalo Pra uma solta de nervinho Quando amanhece o dia A lenda tava lotada Com o grito da mulherada Era tudo que eu ouvia Tchau Oh, oh, sustenido Te quero na pegada E essa é do Vilmar Ferreira O potência do Tocantins, hein? Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedi de minha família Embora de Tocantins Embora de Tocantins Está gravado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Pensando na lavada de swing Que bom, hein? Aumenta o som aí Simbora Oh, Fabiana No lado do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora Me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Quando estou com você Oh, Fabiana Volta pra mim Eu vou cruzar o mar Moleque de padrão A partida é diferente E essa é a composição do nosso parceiro Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Olha os moleque chegando aí Esse sim faz a festa Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedir da minha família E morar em Tocantins Despedir da minha família E morar em Tocantins Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Ei, paixão Se a fala de amor Que o fascinante Fala mesmo Eu sou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu sou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se for eu sem querer Que você se mudou da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Alô, Lação Forrozeira Forrozão Henício Dias Repertório de pegada Por aqui o velho Itaon Grande composição Meu grande parceiro Nilmar Ferreira O potência do Tocantins Gravando aqui no estúdio Maikil Top E me mexeu A roção pleninha Forrozão Henício Dias Repertório de pegada O velho Itaon Não fez que foi tão fácil E foi tão simples assim Despedi de minha família E morar no Tocantins Despedi de minha família E morar no Tocantins Estão gravado na memória Não esqueço jamais Eu vou buscar melhoras Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Pra minha família em Tocantins Avançou o Filipe e o show A roção linha Seu quebra Avançou o Filipe e o show Avançou o Filipe e o show